Música Alô meu querido, fala minha querida, é hora da gente ver direito penal e direito penal, cara não preciso nem dizer né Foco de provas de concurso público voltado para carreiras policiais Cara, direito penal ao lado de processo penal são as disciplinas que o pessoal tem mais facilidade Nesse ponto vocês facilitam o meu trabalho, por que Pedro? Em se tratando de direito penal e de processo penal, quando a gente casa os conteúdos, é muito prático você estudar essa parada Por isso que é interessante você manter direito penal e processo penal no mesmo dia de estudo No cronograma que nós do Smart fazemos para você, é muito interessante coadunar esses dois entendimentos Sem falar que todo aluno de carreiras policiais gosta de estudar direito penal e processo penal Facilita um pouco a nossa vida nesse sentido Então vem para cá, eu quero mostrar para você um pouquinho como que é o direcionamento seu em se falando de direito penal Cara, quando a gente estuda o direito penal, o que você tem que ter em mente? Bom, o foco do estudo obviamente é o código penal Como o objeto de estudo do direito penal são as infrações e as infrações estão previstas no código penal O código penal propriamente dito é dividido em duas grandes partes Uma parte que a gente chama de parte geral do código penal E uma segunda parte que é uma parte que nós chamamos de parte especial Doutor, em se falando dessas partes, o direito penal propriamente dito A parte geral do código penal mais previsto em provas de concurso voltado para carreiras policiais Essa parte geral engloba do artigo 1º até o 31 do código penal Até o 31 mais o 69, 70 e 71 O artigo 1º trabalha o princípio da legalidade O 2º, 3º e 4º lei penal no tempo Depois nós temos lei penal no espaço do 5º ao 7º As outras disposições preliminares até o 12º Aí o 13º vem em nexo de causalidade O 14º trabalha com dólar e culpa E em seguida a gente tem vários outros dispositivos relacionando a parte de tentativa no 14º também Dólar e culpa ele está previsto lá no 18º Mas a gente costuma bater bastante também junto com a tentativa Crime impulsivo no 17º Depois nós temos erro do tipo, erro de proibição no 20º e no 21º E assim por diante Excludentes no 23º e assim vai Até chegar no 31º que é a parte do intercriminis e questão de tentativa também Ok? E 69, 70 e 71 vem trazendo aquilo que nós chamamos de concurso de crimes Aquilo que a gente chama de crime formal, concurso material de crimes Concurso formal de crimes e crimes continuados Então 69, 70 e 71 Eu não preciso dizer que do artigo 1º até o 31 Leitura obrigatória mais do 69, 70 e 71 Notícia boa Para carreira policial no geral não cai teoria geral da pena Então você não tem que estudar pena no Brasil O que cai é a teoria do crime Aí tudo bem Aí nós vamos ver dentro desses artigos o que vem a ser propriamente dita a teoria do crime Show de bola? A parte especial ela vem do artigo 121 do Código Penal Até propriamente dito o artigo 364, 65 Só que a parte criminal propriamente dita é até o 359H do Código Penal Aqui a gente vai ter que ver todos esses artigos, Pedro, é claro que não Nós temos, por exemplo, quando a gente estuda a organização topográfica do direito A gente tem título Crimes contra a Pessoa Aí capítulo Crimes contra a Vida, das Lesões Corporais, da Periclitação da Vida e da Saúde Crimes contra a Honra e assim por diante Eu vou estabelecer com você sempre de maneira bem didática, bem criativa no quadro Para facilitar a sua vida em se tratando de direito penal Então, amigão, prepare-se Tem que ler o Dispositivo de Lei, Pedro? Tem E as bancas elas gostam muito de tentar te enganar em se tratando de direito penal Então agora é o momento da gente entrar finalmente no mundo do direito penal E as bancas elas gostam muito de tentar te enganar em se tratando de direito penal E as bancas elas gostam muito de tentar te enganar em se tratando de direito penal E as bancas elas gostam muito de tentar te enganar em se tratando de direito penal E as bancas elas gostam muito de tentar te enganar em se tratando de direito penal